Ligero vai bater o pé, vou embora já tô pronto, pai querido nas alturas, me cubra com o seu manto, esteja sempre comigo, pra que eu possa ir todos cantos, na fada eu sou talentoso, muito me julga maldoso, mas eu acho que nem tanto, mas não rendo pra ninguém, pra mim é só Deus que é santo, e é com ele que eu pego, quando eu deito me levanto, muitos querem ver o meu atraso, mas só vê meu adianto, pra mim hoje está sorrindo, são raros dias de tanto, todo dia quando levanto, eu firmo meu pé direito, trago só poema bom, pra deixar o povo satisfeito, invejoso morde a cara, porque eu não mudo meu jeito, os poemas que eu faço, é pra ninguém botar defeito, sempre na minha chegada, chego firme com respeito, não sou como uns poetas, que vem pra entrar de peito, atenção eu que receito, pra iniciar minhas prosa, quem conhece o meu brinquedo, sabe que o meu brinquedo não é rosa, muitos não entendem nada, pois o ligeiro e na farda, só faz trovação gostosa, minha prova se entrosa, a maldade não me pega, pois ser poeta é um fardo, que nem todos aqui carrega, minha folia ao navio, por todo canto navega, quando eu entro no circo, o povo em mim se apega, os bravos ficam assim, todos nervosos sossega, o brilho da minha farda, até quem não deve cega, eu não admito esfrega, pois sobrevivi na guerra, eu sou a sabia que canta, sempre no alto da serra, hoje faltava uma letra, o Luizinho trouxa inteira, sanfoneiro puxa o fone, sanfoneiro, sanfoneiro, opa, repica a caixa de guerra, chega o meio detemido, manda preparar ouvir tempestade, que agora chegou a fera.